Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Então, vocês hoje vão ficar sabendo de Direito do Consumidor e eu vou tratar daqui a pouco com essa pessoa que está aqui do meu lado e que vai levar para vocês todas as respostas sobre o consumidor. Lembrando que as perguntas podem ser enviadas pelo nosso e-mail ou então pelo nosso WhatsApp. Qualquer um desses endereços que vocês mandem as perguntas, vocês receberão as respostas porque aqui não fica nenhuma pergunta sem resposta. Tá bom? Eu prometi para vocês que hoje eu colocaria aqui no programa uma pessoa que ela se coloca mais do que eu, ou tanto quanto eu, porque essa pessoa está aqui desde o primeiro dia em que o programa foi ao ar. Doutor Santini, tudo bem, doutor Santini? Tudo bom, Machado Filho. Prazer também estar de volta. Parabéns pela modéstia, mas o grande mestre desse programa chama-se Machado Filho. Não, eu não sou o grande mestre, não, eu só sou o grande mestre porque eu sou o mestre na bondade das pessoas porque eu conduzo esse programa aqui. Agora chega sexta e sábado, chega sábado e domingo eu fico reservado em casa também. Tá certo. Bom, tá certo, né, doutor Santini? Tá certo, tá certo. Bonita gravata, doutor Santini. Família, curtir família e amigos é um, além de ser inteligente, nos traz um retorno de qualidade de vida. É verdade. Doutor Santini, eu vou colocar os óculos aqui, já coloquei, né, porque eu preciso fazer as perguntas para o senhor. E a primeira pergunta é do Cássio. Tinha uma passagem aérea marcada bem no dia em que testei positivo para a Covid. Cancelei a viagem, enviei o comprovante de teste e solicitei a devolução do dinheiro da passagem. Isso faz uns seis meses, mais ou menos. E até agora não fui reembolsado. Ele pergunta o seguinte, tem alguma coisa que eu possa fazer? Pergunta ao Cássio. Claro, claro, Machado. Cássio. O Cássio fez corretamente. Ele teve uma situação atípica, né, altamente comprovada de doença, Covid, que é contagiosa. Ele apresentou o laudo médico à companhia, né, ele fez correto. E a companhia, pelo que ele cita aí, faz seis meses não fez a devolução. Então, ele tem, na realidade, aliás, qualquer consumidor, quando tem uma situação de saúde e uma situação médica, ele faz o cancelamento com o laudo médico, foi o que o Cássio fez. E aí ele pode remarcar, sem custo nenhum, ou solicitar a devolução do valor pago integral. Então, é um caso extremamente justificado. Como o Cássio já faz seis meses e a companhia não deu o retorno, eu recomendaria para o Cássio, e aí para qualquer consumidor que tiver problema com companhia aérea, lamentavelmente, pelo saque, ou junto com a NAC, etc., que é um procedimento administrativo de solução do problema, não tem sido muito exitoso esse procedimento. Então, o que tem que fazer? Cássio entra em contato com a ANDEP, Associação Nacional de Defesa do Consumidor em Transporte Aéreo, e entra com uma ação na justiça especial ou justiça comum, nesse caso, justiça especial, juizados especiais, e solicita a devolução do valor pago e aí o dano moral, inclusive, porque aí cabe, talvez, analisar e o juiz vai decidir um procedimento para ressarcir o constrangimento que até hoje ele não recebeu. A ANDEP é 99-221-2797, prefixo 51. Eu digo isso aí porque maioria, 99, quase 100% de todas as ações que a ANDEP entra a favor do consumidor, é exitoso. Então, é isso aí, lamentablemente, a companhia abandonou o Cássio. Então, justiça neles. A pergunta agora é de um anônimo. Estou tendo problema para resolver uma questão com uma empresa online. Comprei um sapato e, antes de receber a encomenda, quis desistir da compra, mas não consegui. Disseram que eu tinha apenas sete dias para pedir, a partir da compra, para fazer isso. É correta essa informação? O que posso fazer para não sair no prejuízo, doutor Santinha? O consumidor anônimo está correto parcialmente. Aliás, tudo a favor dele. Aplica-se aqui, e ele fez até antes, aplica-se aqui o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. Quer dizer, ele pode praticar o arrependimento de qualquer compra de produto ou serviço, quando é feito fora do estabelecimento comercial, até sete dias após receber o produto. Esse anônimo não tinha recebido o produto. Ele comprou online, não chegou o produto e ele entrou em contato para suspender. Ele fez correto, aplicou o artigo 49. O que eles disseram está incorreto. Esses sete dias é no momento que chega o produto no domicílio do consumidor. E como não chegou, ele se antecipou, faz isso aí. Se chegar, você tem comprovante que fez a suspensão da compra? Tem. Durma tranquilo. Quando chegar o produto, avisa novamente que não quer mais o produto, está à disposição e você cancela a compra. Tem que ficar isso registrado. Como complemento dessa atitude, ele entra em contato com a administradora do cartão de crédito e informa que aquela compra não é reconhecida por ele. E pede à administradora do cartão de crédito para retirar da fatura. É assim que se faz. Ponto. Acho que não precisa mais do que isso, mas ele tem que ter o comprovante que ele pediu a primeira vez, deixa chegar o produto, tem sete dias, faz uma segunda vez, só para garantir. O doutor Santini nasceu, é residente ou morou há muito tempo na cidade de Tucunduva. E aqui nós temos um cinegrafista que também morou na cidade de Tucunduva. Então, quando eles sempre chegam aqui, eu mexo com eles, eu digo, opa, deixaram a cidade vazia, porque são os dois que saíram de lá ao mesmo tempo. Então, eu chamo de cidade vazia, porque saíram os dois de lá. Mas não é nada disso, não. Tucunduva é uma bela cidade. A pergunta agora é da dona Ana. Dona Ana, que não é minha mulher. Tá bom, já vou avisar que é para não pensarem. Estou preocupada com um novo sistema de propaganda. Agora a gente está enfrentando a chamada inteligência artificial, com elementos dessa tecnologia falando com a gente. Como podemos nos proteger disso, doutor Santini? A Ana tem uma preocupação que eu acho que é compartilhada entre todos nós. a inteligência artificial, ela traz uma série de vantagens, principalmente na área da saúde, na área de relação de consumo, etc., mas afeta a nossa privacidade. Isso é verdade. Quer dizer, eles podem acessar mensagens, e-mail, etc. Então, isso é um risco e aí nós temos uma lei geral de proteção dos dados. Aí a gente pode questionar na justiça quando afeta a nossa privacidade por essa lei, que garante que nossos dados pessoais sejam preservados. Só serão liberados com autorização expressa do titular dos dados. Mas, algumas, além da privacidade e a vigilância do consumidor, a inteligência artificial também, pode entrar na área da discriminação, do preconceito, de desafios filosóficos, etc. Então, temos que ter muito cuidado. Quando somos afetados, aí comunica a outra parte que interferiu na nossa privacidade e entra como ação na justiça quanto à proteção dos meus dados. E aí solicita, além de retirar essa interferência na privacidade dos meus dados, pode solicitar dano moral, com certeza. A pergunta agora é do Maurício. Existe alguma forma de impedir os preços abusivos cobrados nos estabelecimentos dos aeroportos? Realmente. É brava a coisa lá. Outro dia, enquanto eu aguardava o meu voo, fui em uma cafeteria e pedi dois carioquinhas e três pães de queijo. Paguei 44 reais. Cheguei a perguntar para a moça se ela não estava enganada, pois duvidei que fosse aquele valor. E era, paguei 9 reais por um carioquinha, quase o valor de um quilo de café. Isso é um absurdo, diz o Maurício. E daí, doutor Santini? O Maurício tem toda a razão. Aliás, pagar 9 reais por um carioquinha é praticamente o dobro que a gente paga em qualquer outra cafeteria. Mas hoje, em torno de 5, 6 reais. De qualquer forma, nós temos que considerar dois pontos importantes. O custo e a logística de instalar um estabelecimento comercial de alimentação ou de serviço dentro do aeroporto é muito elevado. E nós estamos ainda, graças a Deus, vivendo uma economia liberada, não é engessada. Por outro lado, esse assunto já chegou na Câmara Federal. Já foi aprovado um projeto de lei na Comissão de Desenvolvimento Econômico e Comércio, o projeto de lei 3102, que agora vai para a Comissão de Constituição e Justiça para ver se o Poder Legislativo possa fazer uma mediação através de um projeto de lei e estabelecer algumas regras. Por exemplo, não vai tabelar preço, mas vai informar provavelmente que o limite máximo para cobrar determinado produto é tal. Ponto. O que eu recomendo para o Maurício? Eu, você, qualquer um que viaja hoje em aeroporto, sabe que vai pagar caro. O dobro, praticamente, ou levar alguma, antes de embarcar, levar algum lanche. Ah, é brega. Não, não é brega, não. A gente tem que gostar da economia que a gente faz. Ou a gente pode sair, se na infraestrutura do aeroporto próximo tem, e a gente tiver tempo, sair e fazer o lanche ou comprar o lanche fora do aeroporto. Isso é permitido. Depois que tu entra, não. Depois que tu passa pelo check-in, não tem mais condições. Então, são alguns detalhes. Mas, em tese, Maurício, todos os aeroportos estão fazendo isso aí. E a justificativa é duas. Primeiro, o alto custo que a concessionária, que a dona do aeroporto, cobra pela locação do espaço físico. E a logística, muitas vezes, também tem um custo alto para entregar no aeroporto. Então, isso aí soma. Agora, se ainda assim você desconfia que está havendo uma cobrança abusiva, que aí sim, aí tu pode fazer uma denúncia no PROCON, municipal ou estadual. É muito difícil de comprovar cobrança abusiva, porque o PROCON vai fiscalizar, vai pegar as notas, todas as notas da compra do produto e comparar a margem de lucro bruto e líquido. A margem de lucro bruto e líquido. Em tese, é isso aí que tem que fazer. Eu acho que a gente tem que, talvez, encontrar uma solução nossa mesmo, enquanto esse projeto de lei não for publicado no Diário Oficial. Doutor Santino, nós vamos fazer um breve intervalo, mas o nosso intervalo aqui é bem breve mesmo. É só o tempo do senhor tomar um gole d'água. A gente vai e volta. Estamos de volta. O programa é o Consumidor em Pauta e hoje estou tratando de direito do consumidor. Estou aqui com o prazer que se renova há 20 anos, ou mais, por aí, assim. Eu, às vezes, até esqueço. Conto o doutor Santini, que está respondendo às perguntas de vocês, e o doutor Santini, que é um dos criadores desse programa. Doutor Santini, temos aqui a pergunta de um anônimo. Tive meu celular roubado e não sei como os ladrões conseguiram utilizar o aplicativo do banco, pois não tenho a minha senha salva em nenhum lugar do aparelho. Acabei perdendo um bom dinheiro. O banco tem de me devolver esse valor? O que devo fazer? Tenho o BO do roubo do celular. Entendo que o banco não está protegendo o consumidor desse tipo de ação. Tem como processar o banco, doutor Santini? Olha, o consumidor anônimo teve o furto, o roubo aí do celular, e aí os invasores e os ladrões, digamos assim, que ficaram com o celular, tiveram acesso a um aplicativo. Sim, como não sabe. Mas o que ele fez? Ele fez a coisa correta. Imediatamente fez um boletim de ocorrência. A pergunta que deve ser colocada aqui, ou a resposta, é que logo que a gente faz o BO, comunica o banco. Isso é importante. Por telefone, qualquer coisa assim, manda por mensagem, etc. O banco, a gente quando abre uma conta, ele tem que proteger os nossos recursos que lá depositamos, nós pagamos uma taxa, isso é o regulamentado pelo Banco Central, e ele também é responsável pela segurança da movimentação desse dinheiro. Em tese, se ele fez isso, o banco é totalmente responsável, sim. É totalmente responsável. O que o anônimo deve fazer? Entrar em contato com o Banco Central, eu vou dar aqui o telefone, Banco Central é 0800 979 2345, e comunica esse episódio e denuncia o banco, que o banco está se negligenciando em não fazer a devolução. Se ele fez corretamente, ele tem direito. Ponto. Não tendo sucesso, através do Banco Central ainda, ele tem um judiciário especial. Entrar, mas vai lá, fala com o gerente, pode ser que o gerente, independentemente do roubo, eu já tive uma situação que alguém entrou na minha conta e levou uma quantia significativa. A gente fez um procedimento administrativo, esse procedimento administrativo acabou indo para Brasília, porque a decisão era a Caixa Econômica Federal, e a decisão foi favorável. A única coisa que eu não pude recuperar é que levou uns 60 dias e o dinheiro ficou, mas não teve cobrança de juros nem taxa, quer dizer, eu perdi o valor da correção. Então, normalmente, o banco é responsável pela segurança também do dinheiro e da conta. Por isso que eu não deixo meu dinheiro no banco, porque o meu dinheiro é tanto, tanto. Estou brincando aqui com o doutor Santini. A próxima pergunta é da dona Natália. A dona Natália diz o seguinte, o síndico do meu prédio está querendo colocar câmeras no meu edifício com reconhecimento facial. Ele pode fazer isso? Não estaria invadindo a minha privacidade? Pergunta a dona Natália. A Natália tem razão o questionamento da Natália. Quer dizer, você tem várias alternativas para fazer a segurança do prédio. O reconhecimento facial é uma tecnologia nova que veio e está sendo empregada exatamente para aumentar a segurança de todos os condôminos. Agora, jamais um síndico poderá fazer sem a autorização expressa do condômino ou da condôminha. Não pode, porque tem que dar uma outra alternativa de segurança. Crachá, etc. Tem várias alternativas aí. Dedo, etc. Então, está entrando na privacidade do integrante desse condomínio. Aí, o que tem que fazer? O síndico pode fazer uma convocação expressa para a Assembleia Geral. Tem que comunicar a todos, tem que ter a comprovação que todos receberam a convocação dessa Assembleia Geral. E, se alguém não quiser, ele fica fora. Porque aí ele usa, tem que ter duas opções no mínimo. Ele usa outra alternativa. Se, assim mesmo, ele quiser impor o reconhecimento facial, eu recomendo para a Natália entrar com uma ação na Justiça, sobre privacidade e a Lei Geral de Proteção de Dados. Tem uma lei nova, que ela, essa Lei Geral de Proteção dos Dados, proteção dos dados, só pode ser utilizada com autorização expressa do titular. Então, a Natália não quer, ela pode questionar isso e vai ter sucesso. Então, mas aí, num condomínio, tem que ter bom senso, coerência, tem o lado positivo do reconhecimento facial, que aí facilita, evita que outra pessoa entre no meu lugar. Mas, se eu não quiser ceder e o condomínio não me oferecer outra alternativa, questiono na Justiça. A pergunta agora é a do Rafael. Ele quer saber como posso saber com certeza que todos os ingredientes que constam na embalagem de um alimento são reais. Pergunto porque agora descobri que tenho intolerância à lactose e glúten e tenho receio de comprar alguma coisa que tenha esses ingredientes que eu não posso consumir. Tem alguma maneira, doutor Santino? Rafael, sempre, olha, o Rafael é um, provavelmente, um consumidor atento, até porque tem algumas restrições a determinados produtos, que os componentes que trazem esse produto, ele lê com certeza o rótulo, a composição de todos os produtos e o percentual que compõe o produto. Está correto. Agora, quem fiscaliza isso é a agência sanitária, que pode ser um visa a nível nacional, agência estadual ou agência municipal. Se a indústria atua só no município, ela tem a autorização da agência municipal. Se a indústria atua só no Estado, ela pode obter a autorização da Anvisa Estadual. E se ela atua nacionalmente, aí obrigatoriamente ela tem que ter uma autorização da agência nacional, Anvisa Nacional. Então, Rafael, é muito difícil, mas tem que ver lá que se está autorizado, primeira coisa é verificar se tem autorização da Anvisa ou até do Ministério da Agricultura. O Ministério da Agricultura, a Secretaria da Agricultura, atua também nessa área. Tendo dúvida, tem que questionar, tem que pedir para que a Anvisa, independentemente de qual é a área de atuação, faça uma análise. Mas, em tese, se não for correspondido, é publicidade e propaganda enganosa. Mas aí é crime na relação de consumo. Aí sim, aí tem que ser denunciado, além da Anvisa, a delegacia do consumidor. Mas, em tese, eu digo, eu tenho também essa preocupação. Em tese, a gente tem que acreditar no fornecedor, mas nem todos cumprem as normas legais exigidas no nosso país. Mas já não está saindo agora uma lei aí que manda constar todos os argumentos. Tem, tem. Ah, não, isso aí, a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça exige isso aí. Não pode ter nada, nada no produto que não seja expresso na embalagem. Tá bom. Se tem gordura saturada, teor de açúcar, sódio, etc., glúten, o cara, pô, e aí tem que ser destacado. Quando tem pessoas que têm restrições a determinado produto, tem que ser destacado. Isso já tem normas legais exigindo. Mas o Rafael, ele quer saber se aqueles itens citados no rótulo correspondem nos ingredientes do produto. Aí tem que consultar a Anvisa. Mas, em tese, sim, né? Nem é o fornecedor que botar alguma coisa e não corresponde, vai responder por crime na relação de consumo. Doutor Santini, vou lhe fazer uma pergunta agora, é a última do programa, e vou lhe dar o tempo máximo de um minuto. A pergunta é do Eustáquio. Recebi um novo cartão de meu banco. Verifiquei que é um daqueles de aproximação. Estou com medo de sair com o cartão, pois tenho ouvido falar de vários golpes. O que posso fazer para me proteger de situações ruins? Diz o Eustáquio. Ele tem que fazer exatamente como todo mundo faz. Seja o cartão antigo ou por aproximação, eu tenho essa preocupação, também estou com o cartão de aproximação. Tem que ter os mesmos cuidados e vai ter os mesmos riscos do cartão antigo. Então, é o seguinte, ele é seguro em termos de criptografia, né? Ele é mais seguro. Mas, para golpes e coisa, tem a mesma coisa. Então, o que a gente faz? Nunca deixa de exigir o comprovante do cartão. Ponto. E o cupom fiscal, que é a garantia. As duas coisas. Porque a gente confia, já não, passou, conferiu o valor, está certo, vira as costas, vai embora. Não. Pega o comprovante e pega o cupom fiscal. Isso já é uma segurança. Chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta que hoje tratou de direito do consumidor. Tive um prazer enorme de conversar aqui mais uma vez durante esses 20 anos, já foram tantos, né? Com o doutor Santini, que é um dos criadores desse programa. Lembrando a vocês que amanhã eu estaria de volta aqui com mais um Consumidor em Pauta. Muito obrigado e até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri